Um dos maiores grupos de lideranças empresariais do Brasil, o LIDE, vai chegar em breve a Santos. E para conversar um pouco sobre o assunto, eu converso com o presidente do LIDE Santos, Jarbas Vieira Marques Júnior. Jarbas, boa noite, obrigado, viu, por participar com a gente aqui no Caderno Regional. Acho que a melhor maneira de a gente começar, não é, Jarbas, é você explicando para as pessoas que não conhecem o que é o LIDE. O LIDE é um grupo empresarial que nasceu em 2003, pelo governador João Doria, né, empresário. Acho que a gente conhece da televisão, né, ele tinha um programa na televisão e falava muito do LIDE, não é, Jarbas? E nasceu, o João Doria já não está mais no LIDE, né, desde que assumiu funções públicas, mas o grupo é de grandes lideranças empresariais. Começou com 12 empresas envolvidas, hoje tem mais de 1.700. É o grupo mais relevante do Brasil, ele fomenta negócios, cultura, organização, e já são, já representa aproximadamente 40% do nosso PIB, faz parte do grupo LIDE. Tem um perfil esse empresário para fazer parte do LIDE? Sim, são empresas de grande porte. De grande porte. De grande porte. E o LIDE trabalha com o tripé, então são as empresas que são os membros do LIDE, mas com um trabalho muito próximo do poder público, nas três esferas, e com a mídia acompanhando, porque muitas vezes o empresário quer mudar, mas você tem travas públicas. O poder público quer fazer, mas não tem capital. E por outro lado, a mídia é muito importante porque ela fiscaliza e ela acompanha. Então, para fazer da forma mais ética possível, né, e mais republicana esse relacionamento. Fomentar negócios é o principal objetivo do LIDE, você diria, Jarbas? Também, é um dos principais negócios. Fomentar negócio, fazer a economia crescer, sempre com princípios éticos de governança. Em que áreas de atuação o LIDE está? Em todas as áreas? Todas as áreas. Aqui, a gente está lançando, a sexta-feira que vem, a gente inicia, o primeiro evento, começou aqui, na verdade, em 2 de maio, mas quais as áreas a gente tem? Porto, a gente já está envolvido aqui, café, educação, mídia, construção civil, serviços, consultoria. Então, tem uma gama muito... saúde. Então, tem uma gama muito grande de empresas. Então, todos os segmentos têm espaço dentro do LIDE. Essa geração de negócios gera emprego também? Gera vagas? A gente discute muito isso também. A gente discute muito eficiência e crescimento. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a gente está trazendo agora, na sexta-feira, o Furlan, que é um grande empreendedor, que é a chairman do LIDE, e a Joyce Hasselman, que é a líder do governo na Câmara, para falar das reformas. Por que as reformas? Porque as reformas são um momento... Para a gente crescer, para o Brasil crescer, tem que passar pelas reformas. Então, a gente trabalha muito o crescimento do país e a geração de emprego. Reforma que não se restringe à da Previdência, como está acontecendo agora. Muitas outras reformas são necessárias ainda no país, não é? Isso. Ela vai falar um pouco... Quando ela chegar aqui na sexta-feira... A tributária, principalmente, que interessa aos empresários, eu imagino. Eu até tenho discutido muito a reforma tributária, que eu acredito que virá... Não é a que os empresários querem, é a que o governo precisa. Então, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. Mas a gente vai ter uma que seja boa para todos quando a economia crescer, né? O presidente do Senado falou a respeito disso, disse que hoje existem pelo menos três propostas de reforma tributária e que seria preciso que essas propostas se encontrem, né? E cheguem a um acordo comum e aquela que atenda de uma maneira melhor a todos, não é, João? Exatamente. E é isso que o LID faz para debater, né? Quando a gente traz essas grandes lideranças, a gente traz para debater esses assuntos. Então, novamente, a iniciativa privada, o que ela enxerga, o que o poder público está fazendo e o que a gente tem pela frente aí de mudanças, né? De novidades. O lançamento acontece sexta-feira agora, já. Sexta-feira agora. O que vai acontecer lá na sexta-feira? Nós teremos um almoço-debate, trazendo justamente o ex-ministro Furlan, que é o chairman do LID, para falar um pouco do LID e falar também sobre as reformas. E a Joyce Hasselman falando da reforma da Previdência, que a gente deve ter aprovação até quinta-feira. A gente acabou de ouvir aqui a matéria na quarta, né? Mas no limite até quinta-feira. E as novas reformas que vêm pela frente. Você falou dessa aproximação do LID com o poder público. O que isso traz de vantagem? Por que essa aproximação é importante? Porque a gente, para mudar o país, você tem que ter esses fatores envolvidos, né? A iniciativa privada, o poder público. Trabalha muito a transparência entre as áreas. Então, de uma forma muito republicana, eles têm que estar unidos no processo de mudança. E os modelos antigos de gestão, e não criticando, eram outras épocas, o poder público tinha uma mão muito pesada. Hoje não tem mais espaço para isso. O poder público tem que ser leve, tem que delegar, tem que fiscalizar e tem que definir as políticas. O poder privado, a iniciativa privada faz as grandes mudanças. Acho que uma das grandes reivindicações hoje é justamente essa que você colocou. Quer dizer, uma menor participação do poder público em determinadas áreas, com participação em áreas mais essenciais e primordiais, onde o governo deve estar e não em áreas que a iniciativa privada deve estar presente. Exatamente. Então, na área certa e controlando a iniciativa privada para manter os abusos, que a gente viu aí recentemente, os grandes poderios econômicos. Então, é isso que a gente não quer. Quer justamente a união do que cada um tem de melhor. O Lídia assinou agora um convênio, um acordo com a Universidade de Santa Cecília também, Jair? Fizemos um acordo de parceria de longo prazo, nosso grande apoiador, a Santa Cecília. E nós, em breve, traremos dois novos projetos que a gente está lançando. Ainda não é o momento de falar, mas dois projetos muito interessantes para a nossa região. Mas então, quando você puder falar, você volta aqui para contar para a gente em primeira mão, hein? Acredito que em menos de 30 dias ele já está desenhado, aprovado. Já estamos falando com o Lídia Global, que é São Paulo, para fazer essa implantação. Bom, relembrando, então, o lançamento do Lídia de Santos acontece na próxima sexta-feira, no Sheraton Hotel, com as presenças do ex-ministro e chairman do Lídia Global, como você já colocou, Luiz Fernando Fulan, e também da deputada federal Joyce Hasselman. O evento é exclusivo para membros do Lídia e convidados. Isso, isso. Hoje, inclusive, são cento de poucas pessoas que estão convidadas, já atingimos o nosso limite, então o evento vai ser um sucesso muito grande, bastante interessante. As principais lideranças da região estarão lá. Agradecer aqui a presença do presidente do Lídia de Santos, Jarbas Vieira Marques Júnior. Jarbas, muito obrigado. Sucesso nesse novo empreendimento. E sexta-feira, tenho certeza, também será um grande sucesso. Eu que agradeço a presença. Está aqui com vocês. Obrigado e boa noite.